O Nome do Senhor Proclamar o nome do Senhor Fazer o nome do Senhor conhecido E é por isso que o setor de número 5 tem despertado para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus e realizou uma grande cruzada evangelística e a nossa equipe esteve presente para fazer essa grande cobertura que você assiste agora com a gente Aconteceu no último sábado, dia 10 a cruzada evangelística do setor número 5 que é supervisionado pelo pastor Rony Clay e missionária Del Magos O setor se uniu e juntos realizaram esse momento de evangelização A palavra foi ministrada pelo pastor Carlos Augusto que testemunhou das maravilhas que o Senhor fez e continua a fazer em sua vida Invadiu uma tristeza dentro de mim uma angústia, uma opressão tão grande em mãos que me deu vontade de tirar a minha vida e eu olhava procurando algo para me forcar mas naqueles momentos difíceis de angústia Deus falou comigo ser forte, eu estou contigo e eu vou te dar a vitória cheguei naquela sede algemado aleluia, algemado aleluia mas o meu espírito, a minha alma já estava livre já estava ali perto a minha carne aleluia o meu pulso estava algemado mas eu já estava livre aleluia porque existem muitas pessoas dentro de uma cadeia dentro de uma prisão dentro de uma cela forte que já entregaram as suas vidas para Jesus então o quão a o a e e o o o Nós desenvolvemos as três congregações do Setor 5, que é a Congregação Salém, a Refúgios Profeta e a Tenda dos Milagres. Nós planejamos fazer esse trabalho evangelístico, essa cruzada em prol de ganhar almas para Jesus. E aproveitamos o momento também para trabalharmos, para levantarmos recursos para o nosso grande congresso, que está se aproximando. E Deus está trabalhando de forma especial, que todos se uniram para que esse trabalho acontecesse hoje. Com certeza que a palavra de Deus foi pregada e que muitas vidas foram alcançadas através da palavra do Senhor. Portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura. E foi sob essa temática que a cruzada evangelística foi marcada. E eu quero te dizer que o Senhor tem poder para salvar, para curar, para restituir tudo aquilo que foi perdido. E isso depende de você. Que Deus te abençoe. Tchau.